Gaciba, por que aqui no Brasil a arbitragem de vídeo ainda demora tanto a tomar as suas decisões? São alguns fatores, Mauro, que a gente tem que levar em conta. A gente percebe que, em primeiro lugar, é um processo muito novo, né? Nós estamos entrando na terceira temporada completa com arte de vídeo. Nós vamos chegar aí, estamos numa marca aí que a gente está esperando, que eu acho que vai ser bem significativa, por volta da 14ª rodada, 13ª rodada do Brasileiro, nós vamos chegar a mil jogos com arte de vídeo no Brasil. Isso, sim, vai nos dar um certo know-how. A gente já foi detectando quais seriam os problemas de maior demora. A maior demora é na formatação da linha vertical. Então, o que nós estamos fazendo? Ao invés de duas câmeras, deixando bem claro que o sistema de transmissão no Brasil, o árbitro de vídeo brasileiro pega os sinais que são enviados pela transmissora do evento. Não é como, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, no qual a transmissão é feita pela própria federação. Então, a gente pega os sinais. Então, o que nós estamos fazendo? Colocamos mais duas câmeras. O CBF vai gastar mais de 2 milhões de reais aí na temporada para colocar mais duas câmeras aferidas, para que eles consigam fazer essa linha de impedimento mais rápido, de uma forma mais rápida. Eles vão ter mais opções para fazer a linha de impedimento e diminuir a questão da paralaxe, para quando vocês olharem na TV. A questão de análise de lance, o futebol brasileiro é minucioso mesmo. Ele gosta de jogadas, quando o jogador cai na área, fica analisando detalhadamente se houve o calço, se não houve o calço, se esse toque foi o suficiente para derrubar ou não foi, cada um com as suas visões, com as suas interpretações. Então, o árbitro de vídeo brasileiro toma mais cuidado. E por isso, talvez tenha uma checagem um pouco mais demorada do que o normal. Mas as revisões, que são quando o árbitro vem à beira do campo, nós já estamos no patamar internacional. Começamos lá em 2019 com dois minutos e meio. Hoje, nós temos uma média de um minuto e quinze, um minuto e dez, aproximadamente, para as revisões, que eu acho que é um tempo bem aceitável. O impacto do árbitro de vídeo no jogo hoje são três minutos, em média. No campeonato brasileiro, três minutos. Todos eles recuperados. Só para você ter uma ideia, com faltas, a gente gasta por volta de 13 minutos no futebol, a cobrança de faltas. Com arremesso lateral, nove a dez minutos. De um jogo de futebol é gasto com essas duas infrações. Então, acredito eu que o árbitro de vídeo, pelo benefício que traz, ele não é longo. Só que o grande problema é aquilo que você está colocando, é a questão da quebra de ritmo do jogo. Isso é que os caras têm que ter essa sensibilidade dentro da cabine e aliar a precisão com velocidade. Uau!